E ora boas pessoal, aqui falo o teammate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo de um site de apostas. Já sabem, mais uma vez eu digo sempre isto em todos os vídeos de apostas. Tenham a noção que quando apostam ainda por cima deste tipo de sites que é um coin flip é um 50-50, tem 50% de chance de ir com a Biroca, tem 50% de chance de ficar ricos e comprar um nyat. Portanto, tenham a noção que dá para perder como é algo. Eu fui contactado por este site que é que o COSMOS, que eu não testei sinceramente, eles falaram comigo e pronto, o Manolo, o que é que não é que é um vídeo no COSMOS? Eu fiquei tipo, paga aí André, dê-te, paga aí. E eu disse, pronto, então não dai. Aliás, paga aí que é o saldo para apostar, vocês sabem que essa situação se procede. E pronto, eu tenho aqui 200 dólares, sabem que esta merda está tipo a bloquear, se eu fizer o Itador e tentar levantar, não dá porque eles depois vão mudar a mim skins no valor dos 200 dólares porque senão também não fazia sentido estar sempre a arriscar. Imaginem que eu ganhava 1000 dólares, eu levantava e o gajo chegava a dizer, se fosse todo 200 e dar uma hora dá um prejuízo do caralhão. Estão a ver? Pronto, como já explica essas 3 eu também preferia que pudesse apostar e levantar logo. Mas pronto, basicamente, está aqui a... Oi, tudo bem, queridos? Não, fala em condições, eles não curtem essas pindéricas. Ok, choro, paga. Pessoal, basicamente, nós vamos estar aqui a apostar e vamos ver como é que a situação corre ou deixa de curiar. Primeiro, já entramos aqui num 17 e 30 contra o Mano Knives. O Mano Knives. E será que vai ganhar... Filho... Filho de uma grande puta. Vai ganhar Knife. Ganhar Knife, o boi do caralho. Isto sai pistols ou... Pistols ou Knife, pois é. Pensava que era o caralho croas. Que pervo isso. Oh, tenho que olhar. Que níveis, que níveis, amores. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é a tua cena? Sou pistola, porque eu posso morder. Posso. Vamos lá, e agora vai ganhar pistola, pistola! Tudo. Foda-se, Mano, outra vez que Knives. Mano, já perdemos o mundo. Este mundo igual. Sorry, batiu. É veloce. Filho de uma grande puta. Foda-se a madrugã... Estamos agora... Olha, estamos nos Knives. E agora vai ser pistola a primeira vez. Qual é que vai? Não tens dúvidas. E Knife na minha barra! Recuperar! Já perdeu. Como é a cena? Só sai Knives. Só sai Knives. Agora sim. Está aqui as odds, amor. Diz aqui as odds nas últimas 24 horas. Cheio 49.72% de pistolas. E 50.28% de Knives. Estamos agora a entrar aqui noutra vez. Ah! Youtubers! Batalha com chupa no publicidade. E aí vai... E pode ser Knives. Outra vez, galera. Gostava um ligar e vão ser... Congratis, Congratis. Vamos lá, 18, 18... 18! É biscoito! Vamos lá! E agora vai ser pistola, já estava há muito tempo que não sei. Agora pistola? Estava há muito tempo que não sei. Ah, estava a ver. Invisivelmente. Não vamos estar a exagerar e... Exatamente. Não vai ser sempre que nem biscoito. Crit match, crit match. 50 paus. 50 paus. 50 paus. Só para eles verem quem é que manda, tal. Crit match, crit match. At must... 50 euros. E vírgula, vírgula... Create. Foda-se. Escolheste a pistol? 100, tem de ser 100. Está bem, acho que criatam 100. Os gajos não deixam... O que? Como assim? Não estou a entender. Não estou entendendo. 1 euro. 100 é 1 euro. Ok, ok, ok. Vamos ver agora só. Ok. Estão... 1 mil são 10 euros. E 10 mil são 100 euros. E mesmo assim ganhei. Não acredito. Um euro. Um euro. Ah, eu acredito. Já perdeste um euro. Não, nem bobeeste. Nem bobeeste. Nem bobeeste. Nem bobeeste. Mas ganhas. Agora perdi. Assim é que é. Diz-me que isso não são 100 euros. São... Vamos lá. Ganhar essa merda. Vamos chicar aqui. Toda gente é pobre. Silver Jones. E está aqui. Ah, ainda não... 1, 2, 1... Então, mas ele não ganha... Ah, não. Vamos lá. E eu posso fazer Johnny contra mim? E eu posso jogar ele contra ele? Oh! Olha o barbudo! Olha o barbudo! Fala aí, Ria! A pistol! Tem que ser a pistol fodida, não. A pistol metralhadora. E tra 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 tra... Foda-se. Não, porque é que eu vou... Não, porque é que eu vou... Não, porque é que eu vou... Não, não. Não, não. Não, senhora. Os de metalzeiros. O senhor, fictícios, fictícios não. Não, também... Porque é, né? Porque é, quer dizer, ficar bastante contente, visto que são fictícios, não? Ela tem cócegas, mano. Olha, curta. Para lá! De lá, não. Ela, naifes. Agora sai sem pistola. Não. Não, sei o não. Ao contrário. Para cá, sim. RIP! Adeus, dinheiro. Adeus, dinheiro. Temos aí 70 balas. O meu último rito. Será que ele vai ser executado com sucesso? Será que a derrota nos espera? Será? Será? Vamos ver o que é que acontece ao bocado quando postamos 100 euros. Outra vez. Não vale a pena. 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 Não. Vamos mais uma vez. Agora vamos para as naives. E vamos chegar aqui a frente. E aí, a latajão mesmo. Ai, como se não houvesse amanhã. Isto para mim não há brincadeiras. E agora vamos dar a matador, como eu gosto de chamar. E agora vamos aqui no último e vamos coibir, ah que a minha gente não importa o que importa é ser felizes, aproveitarem as vossas ferrinhas. E perdirem sucesso com o cosmos, cosmos. E ser um nefes, será que ainda vamos à recuperação? Ficar milionários com isto aqui é bastante possível, é pouco provável, mas pode acontecer. E agora já entramos aqui e fazemos join in dois, join in dois, vamos lá, está a dar o Flippin, o Flippin ainda, mix the stricks, even the butt joinings, e pode ser o knifings, sem o knifings, pode ser o knifings, e sai pistola, puto aqui o porquê. Portanto, agora fomos com o Burgesso, o que é que esta senhora está aqui a fazer, amor? Está a ver se os dentes estão bons. Está aí, e podemos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, na biroca temos 13 euros, incrível, esses 13 euros foi bonito, lindo, fantástico, nunca adorei tanto jogar com vocês, esses 200 euros foi divertidíssimo, e mandámos tudo com a biroca. Para, não te rias, o que eu digo. Continua. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, já sabem, não esqueçam de deixar o vosso like favorito, tem aí na descrição o link pelo meu refer-lo, ajudam-me a ganhar dinheiro à borda, vai ficar aí o vosso código para ter free coins, como vocês veem, é este código que está aqui em cima, mas eu vou deixar aí na descrição, e vai estar aí a aparecer um canto do vídeo. É para os amigos, um abraço para todos vocês, um beijinho também no cu e na nádega, até ao próximo vídeo, despede-te aí princesa. Por que é que estou sempre bem despedido? Porque eu curto o despeço de enquanto estás aqui, porque depois vai ter mais uma das leis das suas despedidas. Até ao próximo vídeo. E aí